Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu não estou aparecendo porque o destaque é que hoje já comecei com a bandeira Farmhouse. Olha aí meninas, gente, hoje em especial atendendo o pedido da minha amiga Neinha Arruda. Gente, vai lá assistir o canal da Neinha. A Neinha é mega Farmhouse. E ela tinha me pedido para que fizesse um vídeo de mesa posta. Eu vou fazer dois vídeos, gente. Eu vou dividir. Esse aqui vai ser... Isso aqui é uma bandeja, tá? Esse aqui vai ser de café da manhã. Bandeja de café da manhã. E o segundo que eu irei fazer, o outro vídeo que vocês vão assistir ainda, vai ser de mesa posta, tá? Então aqui eu já comecei, já coloquei esse tecido para ficar bem no estilo Farmhouse, que o Júlio já disse que essa é a nossa bandeira, né meninas? Então a galera do Farmhouse, essa é a nossa bandeira Farmhouse, de acordo com o Júlio. Então vamos começar a fazer a nossa bandeja de café da manhã. Então eu vou usar, gente, o inox. Já comecei a colocar aqui um bulezinho inox. Então o destaque vai ser esse, tá? Eu vou usar, gente, as minhas peças vintage. Hoje, algumas eu comprei, algumas eu ganhei. Quem me acompanha sabe disso, né? Se vez em quando eu ganho umas loucinhas antigas. E compro também nas feiras que eu gosto muito. Então pro Farm, eu vou usar essas aqui que são inox, bem no estilo antigo, né? Eu gosto dessas porque elas fazem assim, gente. Olha que bonitinho, né? Então eu vou colocar essas duas aqui. Eu vou usar colherinhazinha vermelha, gente, porque eu não tenho aquela só inox, tá? Eu vou colocar essas aqui. E vou colocar essa outra aqui, né? Olha, aí seria essa bandejinha. Pra decorar, vocês viram que eu ganhei também? E fiz de, olha, de uma jarrinha, né? Vocês viram no outro vídeo. Vou colocar esse aqui. Pra ficar bem nesse estilo Farm. Aqui, gente, eu vou usar mais uma peça. Que no caso seria pra colocar biscoitinhos, torradinhas, tá? Aqui. Bem, como eu falei, eu vou usar o inox, né? Pra dar uma quebrada aqui no inox, eu vou colocar essa panelinha de barro que vocês viram. Pra colocar, vamos supor, uma pastinha, né? Uma manteiguinha. Aqui, vou até tirar a tampinha. A tampinha dela tem uma cor meio esquisita. Depois eu vou passar uma tinta aqui, que ela é meio russinha, né? Mas até a tampinha dela, tá? Mas eu vou deixar sem. Aqui. Aí, aqui, gente, eu vou colocar umas galinhas. Porque Farm tem que ter, né? Botando a galinha ao contrário. Tem que ter galinhas, vaquinhas, né? Essas decorações pedem isso. Vou colocar outra galinha aqui. Deixa eu puxar isso mais para cá. E aqui, gente, eu vou colocar essa abóbora, que é a pegada farm. O farmhouse, gente, é americano. Esse estilo aqui. Pra combinar com a jarrinha, né? A joaninha acabou de passar aqui, né, abençoado? Gente, meus gatos são terríveis. Eles sobem onde deve e onde não deve. Então, gente, essa daqui seria a primeira bandeja de café da manhã, no estilo farm. Fiz desse jeito, né? Agora vamos para a segunda bandeja. Pronto, gente. Agora mudamos. Vamos de chá bichique. Eu tenho outra bandeja também, que ela é rústica, né? Mas eu poderia ter feito a farmhouse, mas eu queria o branquinho também, que está muito em alta com o branco, né? Então, vamos repetir com a mesma bandeja, porque a chá bichique pede muito essa cor, né? Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos usar aquela pecinha que eu mostrei para vocês da outra vez, né? Aqui, olha. Ela é muito bonitinha, pintada à mão. Aí eu coloquei... Na verdade, isso aqui é de pura azeite, né? Antigo, bem antigo mesmo. Só que eu fiz de jarrinha. Coloquei essa rosinha aqui, porque o chá bichique pede essa delicadeza do romantismo nessa peça rosa. Coloquei também esse tecido, que tem tudo a ver, porque as tampas florais é daqueles estilo papel de parede dos anos 40, 50, até menos, né? Até mais para baixo, né? Se usava... Dos anos 50 para baixo, se usava muito nesses papel de parede vintage, que era muito bonito na decoração, principalmente na decoração americana. Tem muito europeia, né? Tem esse estilo, essa pegada, assim, bem floral. E eu amo a decoração chá bichique. Eu vou usar, gente, a peça também dela, né? Que eu também mostrei a vocês que faz, ó. Aqui também serve para colocar biscoitos. Isso é meu filho fazendo gracinha, tá? Não repare. É o meu filho mais velho passou e fez gracinha. É igual o Julio César, adora fazer gracinha, mas a cara que é boa, ele não mostra, né? Então, esse aqui para colocar biscoito, torradinhas também, eu acho que fica muito bonitinho, combinando aqui com a decoração. Aí, gente, eu vou usar... Deixa eu escolher aqui... Ah! Esse pratinho aqui, ó. Esse aqui que também tem umas rosas. Super combinando, né? Com a decoração chá bichique. Aí, nós temos esse outro aqui. Também que é uma rosinha. Também que fica muito bonitinho, né? Aí, eu vou usar... Eu vou usar, acho que é essa daqui. Ela não faz conjunto, não, mas como eu não tenho... Eu não tenho xícaras com rosas. Eu vou usar essa outra aqui. Vou pegar a outra aqui, peraí. E vou colocar aqui. Né? Aí, ficaria assim, ó. De frente para a outra, de frente para cá, porque cada um pega de um jeito, né? Vou usar, gente, é... Essa aqui, essa, meu filho tinha comprado um tempo atrás na feira, que eu tenho... É esse jogo aqui, ó. É desse joguinho aqui que eu tenho, que vocês veem pendurado, né? E vou colocar lá. Um dia bem ensolarado. Tirei as cobertas ali para lavar. Lá da... As mantinhas, né? Do sofá. Aí, aqui, gente, eu tenho... É esse talher que eu comprei na outra feira, que é a feira da Praça 15. Quem assistiu, tem um vídeo no canal quando eu comprei elas. Os talheres dourados. Elas vieram com umas florezinhas de... Biscuí. Mas que eu vou me molha, acaba estragando, né? Eu tirei. Então, eu vou usar... Esses dois douradinhas aqui. Bem estilo vintage mesmo, né? E combina também com essa parte dourada aqui do pires, né? Aí, aqui, gente, vamos fazer o seguinte. O que é que eu vou colocar? Ah, não pode faltar, né? O bule. O bule também bem romântico, olha. Com as rosas. Olha que lindo que é esse bule. Bem bordadinho, assim. Eu amo também, gente. Olha que lindo que fica. Aí, pra quem gosta da decoração, assim, romântica, eu amo. Eu me divido nas duas, tá? Que é o Farmhouse e Chabishik. Eu vou colocar esses pombinhos que não pode faltar na decoração. Esses pombinhos eu comprei lá na Nuka Sula. Não é vintage, mas tem que ter, né? Pra ficar bem... Bem bonitinho. Olha que gracinha que vai ficando. Aí, tá faltando... Vou pegar... Tá faltando uma pecinha aqui que eu vou mostrar a vocês. Peguei. Aqui, ó. Tá faltando. Aí, aqui, apoia o sachezinho, né? De... De chá. Só que, no momento, eu não tenho. Se a gente toma chá demais aqui. Tem que ir no mercado comprar mais chá. Porque eu não gosto de café. Coloca aqui. Então, como eu não tô... Aqui, eu posso colocar isso aqui também. Mas aqui, se coloca... Eu acho tão bonitinho, gente. Olha. Aí, coloca o chá aqui, né? O sachê. E colocaria do ladinho, né? Vamos colocar aqui. Esse daqui, eu iria usar pra... No caso, pra colocar... Patezinho. Júlio. Isso aí, o barulho é Júlio, tá, gente? Falando do outro lado. Que já vem que vem com os amigos dele. E vamos colocar essa espatulazinha rosa. Que também é muito delicada. Nessa corzinha aqui, eu tenho o verde, azul e o verdinho bem clarinho mesmo. Joguinho, dica de dois de cada, né? Mas aqui, não necessita colocar dois. Eu vou usar só um. Então, gente. Olha só que bonitinho que ficou. Bem romântico. Né? Bem no estilo chá mesmo. Aí, você me fala. Qual dos dois que vocês gostaram mais? Eu? Se for pra chá, eu vou dizer pra vocês. Eu, particularmente, gosto do chá chique por causa do romantismo. Né? Como eu falei, as bandejas e os carrinhos de chá. Inglês, né? São muito bonitos. Aí, eu acho que fica muito lindo. Mas eu fiz as duas opções. Mas eu confesso que eu gostei mais desse aqui. Tá bem, bem romântico, né? Então, foi isso, gente. Esse é o primeiro vídeo mostrando as louças vintage. Vintage. E depois, eu vou fazer um segundo vídeo mostrando pra vocês a mesa aposta que eu vou fazer também. Com essas louças no estilo antigo. Espero que vocês tenham gostado. Tá, meus amores? Pra vocês que ainda não são inscritos. Inscreva-se no canal. Deixa um like. Deixa um comentário. Se você gosta também de fazer mesinha de café da manhã. Levar o café da manhã na cama. Ou receber, né, gente? Que é muito bom receber um café da manhã também, né? Quem não gosta? Então, fiquem com Deus, meus queridos e queridas. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau. Tchau.